Voltamos com o Papo de Juventude. No programa de hoje, nossa conversa é sobre como escritores e editoras vêm contribuindo através de projetos inéditos para diversificar o mercado literário e estimular a leitura de crianças, jovens e adultos. Eu estou conversando no programa de hoje com o Francisco, que é jornalista, escritor e consultor da editora Mostarda. Também aqui comigo o Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e presidente do Instituto ProLivro. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. No blog anterior a gente falou um pouquinho sobre as ações da editora Mostarda, que o Francisco participa, de como ela vem contribuindo para diversificar o mercado literário. Eu até mostrei alguns livros aqui, algumas produções que estão até aqui comigo, que o Francisco ajudou a produzir. Mas, Francisco, voltando nesse assunto de inclusão, tem um livro muito bacana que foi produzido, que é esse aqui, O Jardim da Marielle, que ele, não sei se vai conseguir captar direitinho, né? Mas ele é todo em braile, né? Toda a historinha dele é acessível, todo em braile. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi a produção desse livro, Francisco. Eu até me arrepio quando você fala desse livro e mostra, né? Ele foi escrito por uma menina muito jovem, a Marjorie Silva. Ela tem 23 anos e é de uma comunidade da periferia aqui de Campinas. Inclusive, eu sou vizinho dela, a gente mora em bairros muito próximos aqui na periferia da cidade. E ela é uma garota muito sensível. E ela, quando aconteceu tudo aquilo com a Marielle, a sobrinha dela estava com 4 anos de idade e ficava perguntando pra ela o que tinha acontecido com essa Marielle e por que ela estava presente. Só que a Marjorie não queria já, de repente, explicar pra sobrinha dela, pra Sofia, esse mundo cão, né? O que que estava acontecendo pra essa menina de 4 anos? A Marjorie queria dar esperança, mas não a esperança de ficar parado, a esperança de esperançar, né? De fazer acontecer. E aí ela pegou e escreveu a história da Marielle, como se a Marielle tivesse um jardim, fosse uma jardineira que cultivava flores, e que o canto dela incomodava os vizinhos e incomodavam formigas, ao ponto de os vizinhos passarem a atirar bala na Marielle. Só que aí aquelas balas, que eram média de tiro, ela transformou em bala doce. E foi fazendo de uma forma lúdica pra explicar pra essa sobrinha dela que a Marielle estava presente, mas agora em forma de semente. E que, a partir dali, ela estava germinando e que as ideias e as ações dela estavam se multiplicando pelo nosso país, estavam florescendo e dando frutos, né? No nosso país. E eu trabalho num portal aqui em Campinas também, a gente contou a história da Marjorie, porque não só esse livro, esse livro foi, acho que a conclusão, foi um fruto de um trabalho anterior. A Marjorie, nessa comunidade, ela viu que as pessoas não liam e que não existia uma biblioteca pública que fosse próxima. A mais próxima ficava a mais de 14 quilômetros. Então, ela e o pai dela se juntaram e numa área de frente à casa dela, uma espécie de praça, ela criou, junto com o pai dela, uma biblioteca comunitária chamada Lugar de Fala. Eles construíram do próprio bolso, com as próprias mãos, essa biblioteca. Aí a gente contou a história da Marjorie no nosso portal e alguns canais de TV se interessaram pela história, levaram a Marjorie para a televisão, e ela disse que ela queria conhecer a Djamila Ribeiro, que era uma referência para ela, uma escritora negra. E a Djamila Ribeiro foi até esse programa, as duas conheceram, e a Djamila doou mais de mil livros, mais de mil títulos para a biblioteca dela, aqui de Campinas, na comunidade, chamada Chico Amaral, essa comunidade. E aí, com isso, a editora, vendo toda a história, já tinha se contado com o Pedro, que é o Pedro, o CEO da editora, mas o fato de eu ser jornalista, a gente já ter contado a história da Marjorie no nosso portal, juntou tudo, o Pedro foi atrás dela, para conhecê-la um pouco melhor, saber desse projeto da biblioteca comunitária, e nessas conversas, ela contou que ela tinha escrito esse material para explicar para a sobrinha dela o que tinha acontecido. E a partir desse material, surgiu o livro Jardim de Marielle. É, uma forma bem lúdica, como você falou, para não retratar de forma, de assustar essa criança, da realidade verdadeira, dos fatos. E aí, conseguiu produzir esse livro, que é uma fofura, realmente, bem coloridinho, de forma bem lúdica, bem fofinha, passando a mensagem. Muito bacana, é mais uma forma de impressão. E aí, Priscila, você comentou, não, que história linda, ouvindo o Francisco contar isso aí, realmente dá arrepio, olha só. E você mostrou no início a questão do braile, que está embutido no próprio livro, e me lembrou da questão também, que quando a gente fala de acesso ao livro, a gente quer dizer acesso em todos os aspectos. O livro, o Francisco agora comentou, abriu a biblioteca mais próxima, estava a 14 quilômetros da comunidade. Então, isso não é possível, principalmente em áreas onde há menos poder aquisitivo, é que deveria haver mais bibliotecas públicas, não o contrário. Exatamente, isso que eu ia perguntar, Dante. Exato. As pesquisas que vocês fazem pelo Instituto, o Retrato da Leitura do Brasil, quando revela hábitos de leitura, obviamente está associada ao acesso à biblioteca. Qual é a realidade brasileira quando a gente fala em acesso a bibliotecas comparado a outros países? O quadro é terrível, né? A questão do acesso à biblioteca é um dos aspectos da acessibilidade ao livro. Outro aspecto é, você estava mostrando o braile agora nesse livro, e o outro aspecto da acessibilidade é o do acesso ao livro para pessoas com deficiência visual. E também temos a iniciativa do Portal do Livro Acessível, no Ginell, em que qualquer pessoa interessada em adquirir um livro para uma pessoa portadora de deficiência visual tem ali o canal de comunicação em que a editora é obrigada a fornecer a versão acessível para aquela pessoa com preços similares de mercado, preços iguais ao... muito próximos da versão tradicional. E é maravilhoso que a Mostarda já criei esse livro num formato acessível, né? Seria perfeito se todos já viessem assim. Então eu sou obrigado a fazer a intervenção agora, justamente para contar essa novidade, né? Todos os livros da editora Mostarda, eles já estão também na versão em braile e na versão com a letra ampliada, com a fonte ampliada, que é para quem tem baixa visão. Então todos eles também já estão nesse mesmo padrão do livro Jardim de Marielle. Parabéns, parabéns. Isso aí é uma iniciativa maravilhosa. Eu queria tomar nota para garantir que isso está incluído no nosso levantamento. É, o que a gente brinca aqui é é a inclusão da inclusão, né? A gente precisa falar para todos os públicos e a gente precisa, de alguma forma, buscar levar isso para que todas as pessoas tenham acesso. Entendeu? Então todos os livros agora estão nesse formato já. E detalhe importante que você comentou, né? O preço é exatamente o mesmo. Exato. É importante que se você coloca um preço muito acima, aí você acaba com essa iniciativa, porque realmente a pessoa que mais precisa vai tomar as condições de editar. Vai ser maravilhoso e estar em linha com o Brasil, se tornou o signatário do Tratado de Marrakech, em que mesmo que a editora não tenha colocado à disposição a versão acessível, a pessoa vai poder se dirigir também a instituições autorizadas, como a Fundação Dorina Noviu, que dá apoio a pessoas com deficiência visual para adquirir ou obter a versão acessível. E a Priscila perguntava sobre o outro aspecto de acessibilidade, que é do acesso pelas pessoas à bibliotecas. E aí, Priscila, aquele nosso levantamento da Retratos da Leitura mostra que daquela metade dos brasileiros que se declaram leitor frequente de livros, metade deles depende de uma biblioteca. Não tem outra alternativa de acesso a livros que não a biblioteca. Então, vimos nos últimos anos uma depreciação muito grande do Estado das bibliotecas públicas. E a gente espera realmente que, com primeira medida, de incentivar uma cultura que esse governo que acabou de ser eleito promete, que realmente desse atenção às bibliotecas públicas, especialmente de ter mais capilaridade na presença das bibliotecas, especialmente onde há mais dificuldade de aquisição de livros, como foi o exemplo que o Francisco colocou, o que a distância da primeira biblioteca era muito grande. Então, o incentivo às bibliotecas públicas é uma das nossas bandeiras para o Ministério da Cultura, se ele for restabelecido. Pois é, foi até feita uma carta aberta aos presidenciáveis, aos candidatos à presidência, justamente para reforçar esse estímulo, tanto da biblioteca, quanto do estímulo à leitura. Enfim, diversas ações envolvendo diversos projetos e ações do governo, tanto estadual quanto federal, para melhorar essa situação no Brasil, né, Dante? Exato. Enviemos essa carta com os pontos principais e eles geravam sempre em torno de melhor incentivo ao livro. Nós entendemos o livro como um elemento fundamental da preservação e divulgação da cultura nacional. Ele não pode ser visto como um objeto de consumo, como qualquer. Ele tem que ter um tratamento diferenciado para garantir justamente que haja uma difusão maior de cultura e educação no país. Não há outro instrumento melhor do que o livro para garantir isso. No Brasil existe um excelente programa de aquisição de livros para as escolas públicas e ele tem que ser preservado, tem que ser aprimorado. E o incentivo a pequenas editoras e pequenas livrarias também é importante. Nós temos uma defesa, um dos pontos dessa carta era a defesa do projeto da lei cortês, que é a lei do preço comum dos livros. Então, uma editora como a Mostar, ao lançar um livro, não é muito bom que veja esse livro ser algo de guiar comercial de grandes plataformas, de venda online, e oferecendo o livro com descontos muito grandes simplesmente para formar cadastro de consumidores. O livro é muito alvo desse tipo de prática comercial. Ele permite você conhecer bem o consumidor, ele muitas vezes sofre uma guerra comercial entre as plataformas como sendo prejudicial ao preço final. Então, pequenas editoras e pequenas livrarias acabam sofrendo com isso. Uma outra defesa que nós apresentamos nessa carta aos presidentes é essa lei que garante para o livro que está no seu primeiro ano de lançamento, que ele não seja alvo de guerra comercial, que o preço sugerido dele seja praticado em pequenas editoras, em pequenas livrarias e em qualquer plataforma de venda online, qualquer que seja o tamanho dela. Para garantir justamente essa bibliodiversidade, como a gente diz, é garantir que livros como a da Mostarda eles possam enfrentar de igual para igual espaços de exposição nas livrarias como qualquer outra editora grande. Pois é, e quando a gente fala também dessa disponibilidade nas livrarias, voltando para a questão da biblioteca, do acesso à biblioteca pública, a gente tem que lembrar que essas bibliotecas precisam ser abastecidas também com esse conteúdo diversificado. E aí parte, de repente, de uma parceria tanto com prefeituras e governo. Francisco, a editora Mostarda, por exemplo, ela tem parcerias? Ou o Dante pode responder também falando por um número maior de editores? Existe essa parceria para abastecer bibliotecas com conteúdos diversos? Olha, da parte da editora o que eu posso dizer é que a gente faz muita doação de livro. Assim, não tem um dia que a gente não recebe pelo menos 10 e-mails de pessoas de diversas localidades do país pedindo doação. E na medida das nossas possibilidades a gente faz, com toda certeza. Agora, é importante dizer também que a editora Mostarda tem conseguido uma penetração grande também nessas bibliotecas públicas através das prefeituras. Então, tem algumas prefeituras de algumas cidades do Brasil que já adotaram a coleção Black Power no seu conteúdo pedagógico. A gente sabe, por exemplo, que no ano passado a prefeitura do Rio comprou alguns dos títulos. Agora, a editora de Campinas, a editora não, desculpa, a prefeitura de Campinas, ela adotou praticamente a coleção Black Power inteira, assim. Todos os anos a coleção tem sido adquirida e sendo colocada no conteúdo pedagógico das escolas. Bacana, bacana. Dante, tem uma informação mais genérica, vamos falar mais ampla, melhor dizendo, de outras editoras. Sim, nós sempre nos prontificamos a assessorar os programas públicos de aquisição para garantir que haja equidade de oportunidade para editoras grandes e pequenas. E nós temos procurado oportunidades de colaborar com bibliotecas comunitárias, desse exemplo que o Francisco comentou que foi criado por aquela comunidade em Campinas, para equipar essas bibliotecas comunitárias, sempre que surge um pedido como esse, nós convocamos as editoras a fazer suas doações de livros os mais diversos possíveis para garantir que cada uma dessas bibliotecas comunitárias tenha realmente uma variedade de alternativas para que os cidadãos possam realmente ter acesso a tudo isso. Quando nós falamos de inclusão e diversidade é nesse aspecto também, é garantir também que o conteúdo apresentado represente essa diversidade em todos os aspectos. Pois é, porque quando a gente fala também do acesso a livro, acesso à biblioteca, a gente, diretamente, esse dado está impactado no desempenho dos alunos, né, Dante? Eu acho que tem indicadores que apontam também essa correlação do desenvolvimento dos alunos, né, de crianças, estudantes, quando tem acesso a conteúdos diversos. É, você vê que não é uma coincidência o Brasil ter uma colocação tão ruim no PISA, naquele exame que avalia as habilidades em idioma e em matemática. Brasil está ocupando a 79ª posição, se não me engano, de 87 países, e aí você compara com esse índice de leitura tão baixo que nós temos, você vê que não é uma coincidência, né, realmente para o aluno formar, não aluno, toda pessoa formar realmente uma habilidade linguística, é necessário exercitar a leitura, então aquele que não exercita a leitura vai ter mais dificuldade de redação também, vai ter mais dificuldade de interpretação de texto. Ao incentivar a leitura de livros, você está formando cidadãos mais completos no sentido da cidadania, da habilidade dele de ler e avaliar e interpretar um texto, não simplesmente ler as palavras. você comentava, eu lembro no início da questão dessa briga pelo tempo com as redes sociais, então uma questão curiosa que surgiu nessa pesquisa em retratos da leitura também é que na última edição o principal concorrente pelo tempo de lazer das pessoas que tiravam um pouco do seu tempo de leitura era justamente as redes sociais, o uso das redes sociais. Mas aí, de uns anos para cá, nós vimos que algumas dessas redes sociais, principalmente o TikTok, foram plataformas que permitiram o surgimento de canais dedicados ao incentivo à leitura. Então você tem hoje os booktalkers que são influenciadores pela leitura e que tem trazido um sucesso tremendo a vários gêneros de literatura que tem sido realmente, especialmente na juventude, e é bom que seja na juventude porque você vai incentivar isso para o mais jovem ele tende a levar isso pela vida toda. Então a gente viu que apesar dessa concorrência pelo tempo de lazer da pessoa, parte desse tempo ele vem acabar incentivando a própria leitura pelo surgimento de canais influenciadores no YouTube e no TikTok. É, o famoso tem os prós e contras como é o meio digital hoje em dia a gente não tem como negar. Para a gente encaminhar para o final do nosso papo no programa de hoje eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês esperam para o futuro desse mercado. Acho que o Francisco pode me responder já dizendo um pouquinho também do retorno que ele tem com os leitores com essas novas produções da editora contando um pouquinho do retorno que tem e o que vocês esperam para o futuro. Olha, para o futuro a gente tem boas expectativas porque a editora surgiu em 2019 e a gente logo na sequência veio a pandemia e a gente imaginava que dentro de uns cinco anos lá a partir de 2019 a gente pudesse começar a ter alguma relevância pudesse começar a formar esses leitores as pessoas conhecerem e entenderem qual é a proposta da editora. mas assim foi muito rápido a partir da primeira coleção com cinco livros as pessoas se apaixonaram aí começou a sair na mídia reportagem entrevistas sobre os livros principalmente porque aqui em Campinas é algo inédito e aí as pessoas realmente se interessaram e aí o crescimento tem sido muito grande no ano passado acho que foi um crescimento de 30% e esse ano já está em 45% a gente vê que é algo que as pessoas realmente estão gostando é algo que as pessoas sentiam falta e quando viu que chegou que estava atendendo a expectativa deles as pessoas realmente abraçaram a causa então eu imagino que para o futuro a gente vai conseguir chegar em lugares mais distantes a gente vai conseguir entregar um projeto ainda melhor nas bienais em que a gente participa com instantes maiores com programação mais intensa ainda a respeito das personalidades biografadas a respeito das temáticas que passam a população negra e que a gente consiga chegar em mais escolas públicas ainda esse é o nosso objetivo e se você permitir eu quero deixar também já uma novidade que está chegando nesse final de ano que é o selo Cariri para tratar de biografias de personalidades indígenas porque eu estava conversando com a editora já tinha essa vontade mas falei olha a gente precisa falar sobre esse tema também sobre esses povos originários mas acredito que não caiba dentro do selo Black Power e aí quando eu fui levar isso para a editora é uma feliz coincidência a editora também já estava pensando nisso e tinha acabado de criar o selo Cariri mas ainda não tinha comentado porque estava meio que na ideia ainda de não saber como o tema seria retratado se a gente falaria das etnias ou se seria da mesma forma que a gente faz com a Black Power que era tratar das personalidades mas eu já cheguei com a ideia já cheguei com Ailton Krenak para falar de Ailton Krenak e aí surgiu então o Ailton Krenak está aqui por exemplo que foi o primeiro indígena a ser retratado junto com a Sônia Guajajara então começou com esses dois e agora no final do ano já tem mais três chegando para completar a primeira coleção do selo Cariri então é uma novidade bem importante é uma super novidade que bom muito obrigado Francisco e muito boa sorte nos seus projetos que ele tenha que ele dê muitos frutos aí nos próximos anos muito obrigada eu que agradeço o espaço falar sobre esse tema que é sempre muito importante falar sobre leitura falar da temática negra falar sobre indígenas que é muito importante a gente ter esse espaço e um espaço de qualidade então eu agradeço demais muito obrigada Dante suas considerações finais aí para esse futuro eu também sou otimista compartilho o otimismo do Francisco eu quero acreditar realmente que o Brasil vai melhorar esse quadro de leitura e melhorar em todos os sentidos não só em termos de quantidade mas em termos de qualidade também iniciativas como essa da Mostarda são espetaculares que garantem esse aumento da qualidade da diversidade disponível de conteúdo para as pessoas terem acesso então sou totalmente otimista de que esse impulso que foi ganho durante a pandemia no livro como opção de lazer ele vai se manter e vai se aprimorar e nós vamos chegar a um quadro melhor para o nosso país em termos de índice de leitura maravilha muito obrigada também Dante pela sua presença pelas suas informações boa sorte que tem muitos projetos pela frente por parte das editoras aqui do nosso Brasil muito obrigada mais uma vez a vocês e obrigada a você que acompanhou o Papo de Juventude desta semana você pode rever esse programa acessando o nosso site ou também pelo nosso canal no Youtube Fique ligado também nas nossas redes sociais por lá vocês sabem tudo o que acontece na nossa programação até a próxima TV Alerje o canal do povo Tchau 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 Tchau